E continua esse meta, evoluindo cada vez mais, as equipes se encontrando, tentando achar ainda a melhor maneira possível de desenvolver o seu jogo. Viva o Cade e a NTZ! Tudo, amigos! Tudo pode acontecer nesse confronto de gerações que temos, uma Cade extremamente experiente, multicampeã do CBLOL e o NTZ, que consegue alcançar um ápice de poder que pode surpreender a todos. PIX e borra da telinha pra vocês, e já começamos o acompanhamento de Mastery por parte da equipe da Cade e Lucien logo na sequência, e do outro lado o Pyke e também a Thalia. Não vimos por aqui ainda, mas tá muito forte. Eu já ia comentar, o que tá faltando a aparecer ainda é o Ryze na rota inferior, mas a Viva o Cade não vai deixar passar, banido o Ryze cedo, né, na primeira rotação deles. Pyke e Thalia do outro lado, já banindo coisas realmente do meta. E Graves agora pra finalizar essa primeira rotação de banimentos das duas equipes, vamos ver as escolhas. A equipe da Cade vem do lado azul, então eles inauguram ali com sua primeira pick, sua primeira escolha pra essa partida, muitas opções. Irelia, Camille, Eze, acho que seriam as três principais escolhas que a gente tá vendo. Será a Camille? Eles deixam passar a Irelia pro outro lado. A gente viu que Camille também, o potencial dela de flex é enorme. Esse é o grande ponto, né, o flex tá sendo talvez a grande estrela desse momento agora. Quanto mais rotas o campeão puder se desempenhar, mais você faz o jogo mental, e deixa pra aquele último momento mesmo, você escolher como vai ser a sua composição. E a Camille pode ir nas cinco rotas. Não, nas cinco rotas não, né, nas três rotas mais a selva. E as cinco posições. E as cinco posições. Então realmente ela é a campeã mais flexível do momento, enquanto que do outro lado a equipe da NTZ já mostra pra gente a escolha de Lulu. Lulu que também é muito flexível, pode ir no meio, pode ir como carry da rota inferior, como suporte da rota inferior, pode ir no topo também. E ela é muito boa contra a Camille, se a Camille dá um all-in. Ah, Lulu tem como parar isso com o teammate, com o escudo, e até transformando ela em bichinho. Aí então Alistar logo na segunda escolha da equipe da NTZ. Esse sim, provavelmente vai pra suporte. Então a gente ainda fica na dúvida de onde vai essa Lulu. Pode ir no meio, pode ir com uma própria carry ali por parte do Alistar, juntamente com ele na parte de baixo do mapa. Então é esperar o tempo passar pra ver onde os campeões serão alocados. Eles mostram o Aurélio um sol, mas acabam indo pra Mordekaiser. Ainda flexível, ainda com mil possibilidades. Então a Cade vai brincando com a cabeça da NTZ o máximo possível. E 100% de vitória até agora no CBLOL. Tá realmente muito efetivo por aqui. Vamos ver do lado da NTZ. O Alistar me indica pelo menos um pouco, me indica um pouco mais que a Lulu vai pro meio. Porque a gente não tem visto Lulu e Alistar. Normalmente a Lulu com mais um suporte de longo alcance pra realmente zonear o adversário. Enquanto do lado da Mibu Cade é qualquer lugar. Pois é, ainda continua. Então como eu falei, a Cade gosta de fazer esse jogo mental. De tentar quebrar ali qualquer tipo de linha de raciocínio da equipe adversária. E a NTZ vai ter que se virar. Então agora a equipe da Cade tem três escolhas ultra flexíveis. Então eles não entregaram nada até agora. Então a equipe da NTZ não sabe absolutamente nada das posições da equipe da Vivo Cade. E vai ter que agora fechar esse Renekton. Eles trazem então essa escolha provavelmente pro Tynorot no topo. Vamos ver o que eles vão acabar fazendo de retirada de banimentos. Porque a confusão está instaurada. Tem que banir Ornn aqui em TZ. Eles vão banir dois tanques, imagina. Então Shen e Ornn. Porque senão a Cade pode botar Camille e Selva. O Mordecais e o Irelia meio ou rota inferior, tanto faz. E o Ornn no topo. E daí você tem o Renekton com problemas. Porque ele não se dá muito bem contra Ornn. E fora que o Ornn vem sendo um campeão extremamente cotado pra esses inícios de teamfight. Fazer a grande iniciação. Tem uma ótima sequência com a própria Camille e a Irelia. Então tirar o Ornn vem sendo uma rotina ao redor do mundo do League of Legends. Ele vem sendo um campeão de alto destaque. E é muito complicado deixar ele passar realmente. Por enquanto ele está disponível. E a volta vai ser da NTC. Então pode ser até uma própria escolha. Quem sabe pra uma rota inferior ali junto com a Lulu. Junto com a Lissara. E aí deixar essa Lulu realmente na rota do meio. Vamos acompanhar. Brawn agora finaliza o banimento da NTC. Lembrando que Mordecais, dependendo do que a Cade quiser fazer, ainda pode ser suporte pra um carry jungler. Então uma Shyvana, que é o que sobrou na Mastery e graveston banista. Uma Shyvana seria a escolha mais comum. Até pra própria Camille. Você bota o Mordecais no meio e sai pra trocar com seus adversários. Pra invadir a selva deles realmente. Vamos ver agora. Os banimentos foram finalizados agora com o Trundle. E ele em TZ tem 14 segundos pra fazer a sua escolha. Eles podem trazer ainda esse Ornn, mas eles trazem um Olaf. Olha só então. O Olaf aparecendo agora aqui no CBLOL. Trazendo esse campeão pra selva. Primeira escolha dele no campeonato. pra tentar ser um pouco mais agressivo. Já que a gente sabe que esse início de jogo, a troca dentro da selva, tem ditado muito o ritmo da partida. E é bem interessante que a composição da NTC é muito mais clássica. Ou desculpa, podemos dizer. Mas ela é adaptada pra ser rápida. Pra bater no timing que a gente tá vendo do meta. Que é muito cedo pra brigar com seu adversário. Olaf, Renekton, Alistar indicam isso. Mas eles devem até terminar aqui com um atirador. Pode terminar sim, facilmente. Eles podem colocar um atirador nessa composição. Aparece agora Darius pras mãos da equipe da VivoCade. Ainda bastante em aberto. Então é difícil alocar essas posições. Até agora, ultra flexível a composição da Vivo. Imaginamos que Camille deve ir pra selva no fim das coisas. Mordekaiser e Irelia não tão bem. E termina com um galho... É. É five flex. Vamos esperar. Espera. Flex e Bielia total. Paciência agora. Virtude. Porque realmente a equipe da VivoCade pode fazer o que quiser. O que quiser. Tudo é possível nessa composição. Então eu acho que a única coisa que eu diria que poderia ser um pouco mais complexa seria colocar esse Mordekaiser na selva, talvez. A única coisa que não poderia muito acontecer. Do outro lado, Jace fecha a composição da equipe de NTZ. E vamos entender o que a Cage quer. Vamos escutar. Tenta lidar, Zao. Porque daí tu vai jogar de Renekton contra Jace, mano. Cara, Jace top, velho. Beleza, Jace top. Se você for uma vez no top, acabou o jogo, ok? Sim. O que você prefere, Mordekaiser? Se a gente trocar, eles vão trocar também. Dá pra trocar no útil. Tipo, eu consigo jogar direto. Eu também consigo jogar. Eu acho que... Não, pera, é no mid. Eles estão discutindo ali a troca até o último momento. Vai decidir agora. Exatamente. O negócio é decidir agora. Vamos escutar agora a equipe de NTZ. E conseguir brigar onde a gente é forte nos nossos Power Spikes no Hill, certo? Então, o que é mais importante da nossa comp é comunicar Power Spikes de você, certo? O Nivião vai dar... O áudio tá aberto? Tá. Vai dar... Com a baguncinha, hein, velho? Tá, meu. Dá pra dar, hein? A gente entra, levou um... Boa, o Olaf, Jace, que é isso? Entra, entra, entra. Enfim, cuidado. Eles podem achar que a gente vai dar late invade top também, não? Enfim, presta atenção no mid, certo? Vocês já sabem como que ele vai... Os times nesse momento, né, bem delicado, tomando o máximo de cuidado possível, já discutindo onde pode invadir, onde pode ir, o que que realmente eles podem fazer nesse momento. Pois é, e no final das contas, as composições ficaram interessantíssimas, Skit. A distribuição dos campeões pra ambos os lados. O Renekton foi nas mãos do Absolute, na parte de baixo do mapa. Tivemos um Jace topo. A Lulu realmente foi pra rota do meio. As duas equipes tentando, então, achar aquele caminho que a gente tanto falou. E a gente tem que descobrir dentro do jogo o que vai acontecer. É, já vai demorar um pouquinho pra gente descobrir o que que vai acontecer e como vai acontecer, principalmente. Tá muito confuso dos dois lados. Você tem counter de counter de counter. E esse momento de trocar no último segundo que o Yang mencionou, tá acontecendo lá fora. Os times esperaram até 21 e, de repente, trocar campeão. Perfeito, então, da nota linha pra vocês. Primeiro jogo da série Melhor de Três Vivo. O Cade INTZ tá valendo! Vamos ver, então, o que que a gente consegue fazer se eles tentam invadir logo cedo. É um Daros, a gente sabe do seu poder de início de jogo. Pois é, e a equipe de INTZ falou bastante do potencial que eles têm pra fazer essa entrada. Mas, por enquanto, a equipe da Cade um pouco mais recuada. A INTZ vai se juntando aos pouquinhos. Por enquanto, só o Tais se apresenta. Tem uma boa sequência logo na passagem, mas tem pingos da equipe da Cade já suspeitando dessa possível movimentação. O Yang deve colocar uma sentinela por ali, mas só agora ele tem a visão da invasão. Ele sabe o que aconteceu. Ele zoa em direção ao bônus azul da equipe da Cade e continua dentro da selva. A revolta já ganha essa visão também. Sabe da colocação de sentinelas por toda a parte superior da sua selva. Enquanto que a equipe da INTZ também vai sendo avistada agora. Batendo e retirada pela boa sentinela colocada pela Cade. Muito mais ativo esse early game do que a gente viu até na série anterior. Os dois times indo pra cima, procurando, quem sabe, até um abate com três campeões assim invadindo. O Renekton do outro lado do mapa pra se juntar à equipe e dar esse poder extra. Mas, principalmente, a visão. Saber por onde vai começar o caçador adversário. Já tem uma noção de como se adaptar. Duplo relicário pros dois lados na rota inferior. Então, pra garantir o máximo de sustento possível. Os dois lados tem como manter isso com certas diferenças. A gente tem recuperação de vida no próprio Renekton. E com o passar do tempo no Alistar. O Mordecaiser pode se defender com as suas habilidades. Ganhando um pouco mais de escudo, por assim dizer. Uma barra extra de vida. Pra ganhar um pouco mais de tempo. O Galil já é bastante resistente. Ele tem o seu escudo anti-magia também. O que não vai ser tão efetivo quanto esse Renekton. Mas as duas equipes estão inovando bastante nessa parte de baixo do mapa. É, e não dá pra mentir e falar que a gente sabe como é esse matchup. E tem uma ideia de como funciona. Sim. Mas como é 100% realmente vai ser uma novidade pra todos. Acho que até pra eles. Pois é, vamos ver se eles vão colocar isso em prática. Se eles colocaram isso em prática ao longo da semana nos treinos. É impossível a gente saber. Mas mesmo assim, vamos ver como vai ser a execução. Como é que eles vão desenvolver a passagem de tempo nesse jogo. A equipe da Cade falou bastante. O Revolta consegue um abate naquela parte de cima do mapa. O jogo acaba. Vamos ver se é isso que eles conseguem. A equipe de pra cima agora. A equipe de apertando o INTZ. Causando um pouco de dano. E como eu falei, bastante proteção nessa parte de baixo. Tem o Guardião pra gerar mais escudo. Segurar essa defesa. E evitar qualquer tipo de aproximação da INTZ. É engraçado que com o Guardião do Bordecais ele consegue virar. Mas olha a rota do meio, gank. Tentativa de entrada. O flecha é gasto. E o Revolta tentou também a aproximação. Talvez um pouco tarde demais. Com isso ele não tinha alcance. E o Envy consegue sair com vida. Mais uma vez o Revolta tenta um gank na rota do meio. Em cima de uma Lulu com o flash da Camille e não dá certo. Aconteceu a mesma coisa semana passada. E ele errou por muito pouco como foi aqui. É um atornamento difícil realmente você acertar. Quando você tenta cobrir uma distância tão longa. Pois é, acaba não dando certo. Passagem do Xhine agora dentro da Selva. Encontra o Revolta que é obrigado a bater em retirada. Tá um nível atrás. Então é muito complicado pra ele lutar contra o Xhine nesse momento. Já perde tempo. Já perde experiência. O Xhine consegue fazer uma boa invasão. Ele tinha noção desse posicionamento. E agora ele pode até tentar entregar esse bônus azul pro Envy. O que seria importantíssimo pra equipe da INTZ. O Olaf foi uma muito mais rápida que a Camille. E o Revolta tentou um gank na rota do meio sem sucesso. Isso atrasa demais o jogo de qualquer caçador. Você dá informação pro seu adversário. Muito óbvio é de onde você está. De que lado da Selva você fez. E como ele pode te responder. Como te counterar. O Xhine leu bem isso. Conseguiu invadir. Roubou buff. Roubou campo. E vai fazer a parte dele ainda. Pois é. Tá crescendo. Mantendo seu ritmo. Conseguindo ali aplicar velocidade pra cima do Revolta. Xhine então começa muito bem. Com uma boa dinâmica. Uma boa leitura. Entendendo qual seria a possibilidade do Revolta. Continuar sua selva. Após aquela ativa de gank da rota do meio. Que não deu muito certo. Acertou. Ainda pega um bônus importantíssimo. Tira das mãos da equipe da Cade. Um bom início pra equipe da INTZ. Apesar da ausência de abates. A movimentação. A informação. O jogo tático nessa partida até agora. Vem sendo primoroso. A INTZ tá respondendo muito bem. Segurando muito bem a Cade. E com isso o Top fica livre. Você não consegue trabalhar com o Darius. Você não consegue trabalhar o early game dele. Dá vantagem pra ele. Em cima de um Jace. Que seria muito interessante. Porque senão o Jace começa a trabalhar cada vez mais na distância. E o Poke vai começar a ficar pesado. E durante ali o áudio da equipe da Cade. A gente escutou o Yang falando. Eu consigo jogar de Darius. Então realmente parecia. Me passa a impressão. Que poderia ter ido pras mãos do Tockers. Eles acabaram tendo que improvisar naquela rota do topo. E com isso. Poderia ter um pouco mais de dificuldade pro jogador da equipe da Cade. Pode ser só impressão também. Ele tava falando do matchup especificamente. Mas tô bastante curioso pra ver como o Yang vai desempenhar o jogo de Darius. É. Como que ele vai tentar encaixar né. Que ele vai tentar realmente segurar o seu adversário. Ainda mais no Jace que já tem essa dificuldade. Que se você pegar o Jace ok. O Darius acaba com ele. O negócio é chegar perto. Essa é a complicação. Tentativa de entrada na rota inferior. Avanço pra ser do Mordekaiser. Ele ainda vai ser eliminado. Mas olha. Revira a volta. A Cade pra uma batida lá. Force Blood. Tentativa de mais uma batida. O Jockzer gasta o Flash. Expulsa o Redbet. A movimentação agora do Revolta. Ele sabe dessa localização adversária. A INTZ comprou a iniciação. Mas a Cade veio pro contra-ataque. Apareceu muito, muito bem mesmo. A cura do Mordekaiser. Porque estão temidas esse início de jogo principalmente. Mas o controle do Jockzer que acaba pegando em cima do Redbet. Pega no Absolute. E a vantagem também de Feitiço. É uma exaustão contra o Teleporte. Enquanto isso chegando o Sheen. Agora a rota inferior. Tentativa de devolver agora a batalha. Não tem mais como escapar. E o Mikão é abatido. Belíssima chegada na INTZ. Consegue responder rápido até. O Sheen ficou por ali. Ele já tava por perto. Eles sabiam disso. Viram isso. E ele só esperou. Sabia que tinha o Teleporte do Absolute. Era só eu voltar pra rota inferior. E encaixar uma jogada. Ele que tá procurando algum no meio também. Pois é. Mas o Tokers tá muito próximo dessa torre. O dive não vai acontecer. Ele quer somente colocar uma pressão maior. Pra tentar dificultar a vida do Tokers. Eles garantem um pouco de farm. E obrigam ele a ficar recuado. Com isso ela não pode sair por enquanto dessa rota. Pra dar pressão lateral. E acaba ficando com o Sheen. E no final das contas ele rouba o aronguejo. Importantíssimo pra progressão da selva. Revolta que cometeu os mesmos pequenos erros de início de jogo na semana passada. E tá sendo punido mais uma vez. Não consegue emplacar o seu jogo. A gente tava comentando um pouco do Yang sobre o Darius mais cedo. O Darius. Esse é o primeiro jogo do Yang em sua carreira profissional de Darius. Pois é. Mais um ponto que parece que esclarece um pouco aquilo que a gente escutou durante os Pixie Bunza. Da dificuldade que o Yang poderia ter nessa rota superior. Enfrentando um Darius. Que é um campeão que já tem um ataque à distância. Que já consegue exercer muito bem essa pressão. Ainda mais com uma, entre aspas, novidade pro jogador. Pra se adaptar nesse patch complicado. Vamos ver como ele consegue desempenhar esse papel. Tá ficando um pouquinho pra trás do farm. Não é nada muito gritante no momento. Mas ele tem certa dificuldade. Revolta pega nível 4. Mas ele tava nível 3 um pouco tempo atrás. Continua dois níveis atrás do Sheen. E tá complicada demais a vida do caçador da Cade. A gente comentou um pouco da vantagem que teria realmente o Olaf em cima de uma Camille. E piorou com o tempo. Porque ele tentou mais ganks. Mais controle de visão. E não consegue farmar tão bem. Não conseguiu ruxar uma tia mate. Porque não teve nada de early game. E vai se complicando cada vez mais o Revolta. Tá aí então. Agora fazendo correr atrás do prejuízo. O Sheen ainda dentro da serva inimiga. Ele sabe da superioridade de batalha. Por isso ele abusa um pouco da permanência. Fica nas Aquamnias. Não que o Revolta possa fazer. Ele pode tentar algum tipo de roubo. Consegue a Comunha maior. Isso é importantíssimo. O Trocas até se apresenta. Mas ele não vai fazer essa investida pra troca. Porque tem a Lulu no meio com o crescimento diferente. Então se viram pra ir pra cima do Sheen. Ele recebe uma proteção tão grande que pode eliminar os dois. Com certeza. Acho que o Revolta só desapareceria dessa troca. Não tem defesa. Não tem muito poder nesse início. E agora o MTZ aproveita essa vantagem que eles têm. Pra aproveitar e levar também esse dragão. Primeiro dragão do jogo. Um dragão do oceano. Importantíssimo. Agora pra justamente esse estilo de jogo que a gente tá vivendo no momento. De bastante batalha. Bastante movimentação. Então com isso te dá o sustento necessário pra você permanecer nas rotas. E tentar forçar mais batalhas. Foi o que o MTZ fez naquele último momento. Quando descontou o abate pra cima do Mikão. O Revolta se apresenta na rota inferior agora. Pode tentar essa aproximação. Não tem sentinela. Mas parece que ele vai voltar pra base. Esse kit ali tem o ultimato Hextech. E agora sim acaba desistindo. Eles podem virar e ser o do Redpert. Ele que tá indo pra frente. Pensando em iniciar. Só que eles não tem visão do Olaf. Se ele tivesse se mostrado no Pinstoro. Ali perto da região do Pinstoro. Poderiam ir pra cima com mais tranquilidade. No entanto eles não sabiam onde estava o time. Ambos voltaram pra base então. Todos os caçadores voltaram ali pra resetar a sua rota da selva. E estão ambos ali indo pra parte de cima do mapa. Vamos ver se eles começam a dar um pouco mais de atenção. Foi muito falado sobre dar um pouco mais de atenção pra essa rota superior. Pra tentar desequilibrar automaticamente aquela troca. Mas por enquanto. Tanto o Revolta quanto o Stine priorizaram do meio pra baixo do mapa. E tem outro ponto, chefe. Eu acho que nesse nível 6. É perigoso brigar com o Renek. Com o Alistar, sabe. O ult fortíssimo dos dois. Enquanto isso no topo. O Yang tão acelerado ali pra cima do Thay. Tira praticamente metade da vida do jogador do rota do topo da equipe de NTZ. Mas ele não estende muito essa batalha. Porque ele sabe que a possibilidade do Stine chegar é muito forte. E ele viu a aproximação do caçador da equipe de NTZ. Automaticamente ele faz um breve recuo. Stine foi tirar a sentinela. Mas ele também não tinha informação do Revolta. Ele poderia ter sido fechado tanto pelo Yang quanto pela Revolta. Por isso mesmo ele recua. E outra. Gastou o Predador. Gastou o Predador sem iniciar a jogada. Fica complicado. E já mostrou aí um cenário um pouquinho melhor. O Yang. Enquanto isso na rota inferior. Se sente mais à vontade agora pra trocar o Mikael e o Joffzer. Sabendo que o Stine tá lá em cima. Pois é. A Cade já conseguiu vencer uma troca no 2x2. Eles sabem desse potencial. Tudo bem com a passagem do tempo. O Renekton tende a se fortalecer. Também pode deixar um pouco mais complicado. Agora com o Dominus em suas mãos. Pra ele poder ser mais resistente. E também causar muito mais ali em cima dos seus adversários. É um ponto a se observar. Mas mesmo assim. O Mikael e o Joffzer também tem muitos elementos de controle. Bastante dano pra converter. Dano em área. Então é sempre um perigo muito grande. Uma iniciação pra qualquer um dos dois lados dessa rota inferior. E é difícil realmente você abater esse Mordecaiser. Porque vai fazer a linha de frente o galho. Deve dar o atordoamento. Todo mundo jogar pra cima. Taunt. E depois dar mais defesa pro Mordecaiser. Quando subir no ultimate. Chega com o controle. É um all-in delicado. Pra Ntz. Se eles realmente decidirem fazer isso. Isso aí. Então o método de entrada da Cade. É muito poderoso. Ntz não pode dar vacilo. Uma movimentação da Ntz. Agora acompanhamos o minimapa. De novo o Stine em direção aos Aquamnes. De novo o Stine um pouco a frente. A revolta tem essa visão. Mas é um dois contra três. Porque o Red Bastion também tá por lá. Então não valeria a pena pra equipe da Cade fazer essa entrada. O que pode tentar fazer a equipe da Cade. É tentar aproveitar essa rota inferior. Mas também não dá. Muita segurança no absoluto. Ele tem um fatiado IPK. Caso precisa sair. Então realmente não encontram a vida fácil. Nem a equipe da Cade. E Ntz também tem suas dificuldades. O jogo vai ter que passar. Eles vão acumulando esse poder. A gente sabe que as duas composições. Tem uma grande explosão de teamfight. É ver quem vai tentar encaixar isso melhor. É quem consegue achar um erro do adversário melhor. Quando isso joga. Conseguiu provocar de novo. Como eu falei. Fight IPK pra longe. O desligage é muito fácil. E ninguém quer brigar. Ninguém quer se comprometer. Vai que você erra de novo. Ainda mais a Ntz. Que já perdeu uma vez essa troca. E tentar comprar ela mais uma vez. Por mais que o nível 6 do Renekton seja muito bom. E ele, como você comentou. Tá caminhando pra um pico mais cedo que o do Mordekaiser. Ele tá na desvantagem de feitiço. Na hora direta. Da troca direta. É uma exaustão. Um feitiço de briga. Tá então ele voltando pra sua rota com o teleportar. Pra não perder muito tempo. Ele vai tentar fazer mais uma entrada agora. O combo de cabeçada e pulverizar. A perseguição do Shin. Agora se aproximando de novo. 3 contra 2. O Faixir é gasto. Vão pra baixo na torre. O Curear utilizando na hora. Vai tentar ir da super recém de pé. Acaba sendo abatido. O Bicão vai cair. Também vem pro Double. Nem precisa. O dive acontece. A Ntz triunfa na batalha. E que bela jogada. Que belo timing da Ntz. Do Shin. Chegando. Teleporte do Absolute. A gente havia comentado o poder dele nível 6. E o Absolute voltou base pra uma compra muito importante. Cutelo Negro. Que aumenta demais a força do Renekton. Com isso. Ele fez a entrada. E a Cade não respeitou o teleporte. Eles morreram da mesma forma da última vez. Mas a equipe da Cade quer responder. Teleporte da ropa inferior. Vai chegando na Ntz também. Vai virar um 4 contra 2. Eles fazem a entrada. O Yang chega e não consegue fazer absolutamente nada. Vai apanhando. Vila imitação já acontece. Ele ainda tá de pé. Recebendo bastante dano na perseguição. Se apresenta agora na revolta. O Tima do Hextech pra cima do Thay. Vem chegando o Galinho na sequência. A Cade desconta. Nota 2. Abates pra eles. E que virada da Cade agora. Ntz que olha pro teleporte e fala. A gente consegue virar. A gente consegue tancar. Não dá tão certo. Responde muito bem a Cade. E o jogo fica empatado. O Jocer. Tentativa de entrada de novo. O Ntz recua pra baixo dessa torre. Se eles deram esse contra-ataque. Agora eles tem que ficar ligados. Porque a possibilidade do dive é alta. É. Tem que tomar cuidado. Agora chega de volta o Mikão. Ele já fez a sua compra. Tem muito mais item agora. Tem um pouco mais de poder. Pra realmente tentar brigar contra esse Renekton. Mas acho que o dive, dive realmente seria arriscado. E os times não tão gostando muito de risco. Pois é. E também já gastou ultimate no gaio. Seria isso uma mecânica mais adequada. Então vai pra tranquilidade. A torre ainda tá de pé. Então não teve esse primeiro bônus. O Ntz tentou se estendia demais. E quebrou um pouco daquela vantagem construída. O jogo volta a dar uma resetada. A Cade tem recursos. O Ntz tem os seus também. Já já tem certo de relágio ali. De cristal de relágio nas mãos da equipe da Cade. Pra aumentar o potencial do Maokai. Aumentar o potencial de progressão e perseguição. E é o Ntz que pode perder a primeira torre. Porque agora a Cade se desloca em trio. Presta a parte debaixo do mapa e acelera o jogo. É, o Tokio já colocou o tordoamento. Então na vantagem de timing dá pra levar. Se quiser forçar. Então tomando cuidado. Chega no Lulu. Mais uma entrada agora. Tordoamento na sequência. Vem chegando. Revolta conseguiu provocar. Mas foi por pouco tempo. A luta ainda continua. E não para o tempo inteiro. Perseguição pra cima do micão. Que fica pra trás. Sete abates em 14 minutos de partida. Um jogo aceleradíssimo. E a primeira torre vai ficar na mão da Ntz. A Cade não tentou trocar. Não tentou brigar. Sabe que neste momento o 4v4 é da Ntz. É um Renekton de early game. Que tá com alguns itens. Tá com alguns abates. Tá muito forte. Você tem uma Lulu pra vofar todo mundo. Seria complicado. Eles precisam de mais tempo. Precisam de mais espaço. Pois é. Os causadores de dano estão acumulando esses abates. O Olaf e o Renekton. Eles estão participando ativamente de todas essas batalhas. O Tai tá bem tranquilo. Ele acabou sendo eliminado naquele teleporte. Na parte de baixo do mapa. Mas mesmo assim. A Ntz consegue capitalizar quem precisa. Enquanto isso. Mais um dragão acumulado. Outro do oceano. A Ntz aumenta ainda mais o seu potencial. Em cima dessa batalha. Em cima dessa partida. E quem seria o campeão de early game da Cade? Que é o Darius. Tá lá no topo. Ele tem um abate. Ele tem uma assistência. Mas ainda tá longe do que ele precisa. Ele que escala melhor hoje em dia. Com a build de Força da Trindade. Que é o que tá aparecendo na solo kill. Mas ainda assim. Chegando no late game. Ele não é o campeão que tem o melhor scale. Pois é. Vamos ver se ele vai conseguir exercer muito bem o seu papel. Muito complicado ele conseguir fazer essa eliminação direta em cima do Renekton. Talvez também do Alistar. O Olaf, a Lului e o Jace podem ser alvos mais tranquilos. Pra ele tentar utilizar o seu combo completo. E aí sim. Uma devastação com o teammate. Mas mesmo assim. Não é um caminho fácil. As inversões começam a acontecer. O Absolute e o Redbird já vão ocupar aquela rota superior. E fazem a mesma coisa. Mas então o Mikão juntamente com o Joxer. Escondidos na moita. Tentando esperar aquele momento. O Revolta também se aproxima. Mas antes. Vamos conferir o replay da jogada na parte inferior do mapa. Interessante que eles ficaram olhando pro teleporte. O Joxer parou com o Relicário. Falando. Ah vou sair daqui. Daí aparece o Shin. Eu iniciei a jogada. E eles foram atropelados. Eles tancaram a torre. Foram pra cima. Não teve nem resposta. Não teve como jogar ninguém pra longe. Nenhum tipo de controle. Nada. Passaram por cima. Só que depois. A Ked foi lá e retrucou. Chegou o teleporte. Conseguem responder. Uma chegada muito boa. Teleportar lá atrás. Eles tinham essa visão. Tanto que eles devolvem também. Quando teleportar. Mas aí. Tem a chegada muito rápida do Tokas. Ele consegue então segurar um pouco. A Sheikoyang ia ser eliminado. Porque ele foi brutalmente focado. Mas ele conseguiu recuperar um pouco de vida. E aí a chegada do Revolta. Continuar do Hextech. Mais o Joxer vindo com o seu galho. Fecham o combo. Eles convertem também dois a base. O triunfo também ajuda muito. Isso que é importante pro Darius. É um campeão de reset. Então cada bate que consegue. Se vai retar o seu ult. É capaz dele de 100 de vida. Pra HP cheio. Mas é. Muito complicado realmente. Dar esse combate. Por enquanto. O Yang não tá sendo muito impactante na partida. Mas ele pode sim. Vier fazer uma grande diferença. Ele ocupa a parte de baixo do mapa agora. E a NTC bastante preocupada. Com a visão ao longo de toda a partida. Colocando bastante sentinela. Tirando informação da equipe da Cage. A Cage que se destaca muito. Justamente por esse tipo de jogo. Um jogo controlado. Um jogo cadenciado. Com a dinâmica adequada nos pontos do mapa. E a NTC vem pro Aralto agora. A Cage vem se aproximando. O Tokas acaba sendo exposto. Assuntivamente é um da sequência. Consegue o desarme. Faz a entrada. Acaba sendo eliminado. O Perú que cai. O Tenta continua. Aí desfocando. O Revolta pode ser eliminado. Obrigado para ter retirada. Absoluto com pouquíssima vida. Já consegue o primeiro abate. Agora o Yang. A perseguição pode continuar. O Thay vira o grande fogo. Conseguiu o abate. Também o Mikão. O Fantasma vai ser no abate utilizado. Agora vai perseguição em cima do Thay. Consegue um belíssimo flash provocar. Eliminado. Quantos Revolta que eles querem virar em mais. Conseguem virar em mais. A NTC ainda quer disputar esse Aralto. Parece que ainda quer fazer alguma coisa por aqui. Eles conseguem um abate ou um pick-off no meio do caminho. Pois é. Eles têm tempo agora para tentar uma rotação. Quem sabe levar uma torre. Buscar esse Aralto. Em movimentação por parte da equipe da KD. Por parte da equipe da NTC. No final das contas a decisão é de abandonar esse bônus de Aralto temporariamente. Eles também parecem que não vão focar muito no seu Aralto no meio. Eles venceram a luta e tentam resetar agora. Vem com paciência para o jogo. É. Parece que foi a luta e isso da KD. Interessante que a NTC chegou um momento que todo mundo começou a correr. Por que que eles começaram a correr se eles conseguiram o primeiro abate? Se eles saíram tecnicamente na frente? Primeiro, esse design foi muito bom. Conseguem desviar tudo. Dá um pouco mais de tempo. Mas eles saíram correndo por isso. Esse rapaz, Yang. É uma teamfight onde o Darius conseguiu o primeiro abate com o seu ult. Resetou. Meu amigo, sai correndo que senão ele lava todo mundo. Pois é, foi um show de flash. Todos os flashs foram embora nessa jogada. Então é muito complicado você lidar com o Darius ultado. Com o Ultimate resetando. O Skit mesmo falou. Ele recuperando bastante vida. Então foi um festival. Na hora que viram o abate acontecendo e o Ultimate voltando. Foram três flashs automáticos. Todo mundo saindo de perto. Porque senão poderia ter sido uma limpeza a favor da cage. É porque também tem os cinco stacks que ele aplica automaticamente. Um auto-ataque cada um, lentidão. Tava no Olaf ali. Então se morria o Olaf, morria o Jace. Morria todo mundo. Não tinha muita troca. E agora olha só. Tentativa de entrada na rota superior. Sempre com o trio. Chegada do Envy. Agora tentando atrasar. Não consegue a lentidão. Vai se afastando. O Jockzer conseguiu ganhar vantagem. Vai voltar para o contra-ataque. Mas olha a entrada do Shane. Mesmo assim. Acaba eliminando por ali o Absolute. Vai seguir o espera. Continua. O Shane consegue o abate. Mas vai ser abatido logo na sequência. Enquanto isso, Yang na linha de frente. Segunda no time inteiro. Garante a boa lentidão agora o Envy. A entrada do Yang. Vai começar a carnificina. Killing spree para ele. Vem para o double. Vem para o double na jogada. Double kill do Yang. Mas também tem abate em cima do Revolta. Conseguiu ganhar uma resposta aqui em TZ. O Thay salva um pouco sua equipe. Mas não é o suficiente. Que virada da KD mais uma vez. E o Mikau quer mais. Tentando ir para cima do Thay. Já utiliza todo o seu combo. Afasta o seu adversário. Quatro abates a favor da equipe da KD. A INTZ volta a vida agora. O Absolute vem usando o seu teleportar. Para segurar essa torre. Mas a KD aposta na pressão. Na batalha. E contra-atacando muito bem. A iniciação foi da INTZ, Skit. Mas a cura do Mordekaiser de novo. Aquela mesma história. Pegou de surpresa. O Jocer já está tanque. Não tão tanque assim. Mas o suficiente. Por causa do seu W. Consegue dar o tempo. Atrás de todo mundo. Boa exaustão no Renekton. Que é quem está o TAL. Que não tem o dano. E a cura chega pesadíssima. Mais uma vez uma bela parede. O desarme em todo mundo. Não deixa a troca continuar. Galho que acabou se matando no fim. O Jocer poderia ter só recuado. Mas ainda assim. Foi a vitória da KD. Depois. Você vê. Primeiro stack. Só dá para correr. Ele que acabou nem aplicando o segundo no end. Gastou só ult mesmo para dar o dano. Pois é. Ele só quis adiantar mesmo. E garantir essa eliminação. Ele fica com double kill. 4 barra 0 barra 2. Por ali o jogador da rota do topo. Da equipe da Vivo KD. Que continua a progressão. Não tem nenhuma torre no jogo ainda. Isso é muito importante para eles. A conquista do objetivo. A gente vai segurando como pode. De novo. Espalhando visão. Tentando fazer ali. A pausa do avanço da equipe da KD. Próximo dragão. É um dragão infernal. Seria importante isso. O revolta pode tentar ultimato. O X-Tech agora. Linha de frente ainda. Segurando o Renekton. Jokster vem na sequência. Conseguir empurrar isso. Cancel ultimato. Mesmo assim. De novo. E tratado agora do Tokers. Para desarme acontecer. Mais uma vez. Ragnarok utilizado. Mas está no meio de todo mundo. E vai ser eliminado. Double kill do Tokers. A KD encontra o caminho do jogo. Pelo visto eles querem o Barão logo após. O Ty ainda está vivo. O Jokster em revolta com pouca vida. Revolta consegue até se curar. Mas Barão iniciado. Três abates a favor da equipe da KD. Não perderam ninguém. Não tem caçador na equipe da NTZ. Mas a KD tem jogadores com pouca vida. Tem que ficar atento agora. O Ty tem muito dano para causar o poke. Vai demorar a execução desse Barão. Ele zoou aos pouquinhos por ali. Tentando ganhar um pouco mais de tempo. Pode ficar ali ainda o Ty para tentar executar um milagre. Um disparo chocante agora. É praticamente uma obrigação para pelo menos tentar. O Redbest está lá para dar essa visão. Para evitar a retirada da visão da sentinela que eles têm dentro do covil. Vai tentar aproximação. É garantido pela KD, o Barão. E tem a BAT no Redbest. E saber que precisava fazer alguma coisa. Porque o jogo está complicando, chefe. Está ficando para trás a composta da NTZ. O Renekton perde muita força com o decorrer da partida. E ele já não teve um início tão avassalador assim. Começou bem. Uma boa jogada no bot. Mas quando saiu para o mapa, nada está dando certo. A KD está sabendo iniciar, contra iniciar no seu adversário. E está tendo algumas dificuldades de lidar com esse galho. Saber qual é realmente a força dele. Enquanto a KD está sabendo utilizar ele muito bem. Foi uma grande contra-iniciação por parte do Redbest. Porque ao dar a cabeçada no Revolta. Ele expulsa o Revolta do último Atex Tech. E ele é cancelado automaticamente. Com isso, dá tempo do Absolute conseguir recuar. Mas mesmo assim, a progressão da KD é muito boa. A chegada do galho, como você falou. O provocar em área. Segura a equipe de NTZ. Três abates convertidos. E ainda vão para barão. Ficam com o bônus. Eliminam o Redbest. E o dragão infernal. O skit é tudo o que eles precisam. O jogo se encaminha. É, você com o barão. E o dragão fantasma atrás de você. O espírito do dragão. Fica bem mais tranquilo. O interessante é que o W do galho. O taunt de todo mundo. Ele arma um atordoamento melhor da Irelia. Porque você sabe que a pessoa está presa ali. E dá uma sequência ainda mais fácil. Pois é. A equipe da KD tem uma composição. Que trabalha muito bem com a sequência de jogada. Entrada do Revolta. Chegada do galho. Arma atordoada para o Tokas fazer essa entrada. Municão com liberdade para bater em todo mundo. Vai estar todo mundo junto. Ele dá o sifão com tranquilidade. Então a equipe da KD tem uma composição. Que quando você consegue encaixar o controle sequencial. É muito difícil perder essa troca. Já cai mais uma torre. A equipe da KD vai liberando espaço no mapa. Enquanto isso o Tokas vai conduzindo a rota inferior ao mesmo tempo. E a sua equipe empurra a rota do meio. E o objetivo é a base. É a T3. O dragão já caiu. Mas eles continuam empurrando. Não tem flâmula para aproveitar um pouco mais do buff do barão. Relativamente cedo. Os suportes não tiraram ainda nem seu primeiro item direito. Mas eles tentam aproveitar para ver se conseguem forçar essa torre. Vamos ver se a equipe da KD vai tentar comprar uma batalha também. A entrada é muito possível. Tanto que o Tokas já se junta. Consegue atordoamento. Mas ainda não faz a progressão. O foco primeiro foi o Sheen. Eles conseguem fazer uma bela limpeza. Sobra somente o Minion Canhão. A LTZ tem bons recursos. Ele tem que tentar fazer essa limpeza. Tem o Tai. Tem o próprio Envy que pode fazer isso. E o Machado. A ressaca do Sheen para poder ajudar também. Então dá para controlar um pouco essa onda de Minions que se aproxima. A equipe da KD vai voltar para a base agora. Tem mais um minuto de bônus de barão para trabalhar. Dá para chegar de novo na T3. Tem o topo. Tem duas torres de graça. É mais ouro de graça para eles basicamente. São tier 1 e tier 2. Você aumenta um pouco sua vantagem. Volta a base. E aí você tem quase que 10 mil de ouro na frente. Você vai tirar grandes itens. Tem força da Trindade quase completa no Revolta também. Tem muita coisa. Pequenos Spites para serem feitos para a KD. Que deixa uma teamfight sequente ainda mais fácil. Olha essa diferença no meio. 11.700 contra 7.300 do Envy. O farm do Toker já está abissal em relação ao seu adversário. A vantagem que ele garante é 5 barra 1 barra 6. A rota do topo também é uma grande vantagem. Incrível como a equipe da KD conseguiu desempenhar o seu papel. No início parecia que ia receber um sufoco. Mas foi só chegar ao ponto que eles queriam. Foi a rota inferior que sufocou um pouquinho mais. Que pegou. Mas em grande parte o mapa estava indo bem. O Toker jogou muito bem. Acho que ele conseguiu virar um pouco mais esse ritmo do jogo. A Lulu a ideia foi legal. Mas é uma Lulu para Jace Renekton. Você não tem um grande carry para trabalhar em cima dessa Lulu. Acho que o Jace até seria um pouco disso. Mas ele também não é um dos maiores. Não é o que teria o maior proveito. Se talvez estivesse indo ainda para o atirador na rota inferior. Difícil dizer. Difícil discutir draft nesse momento. Sim, bem complicado. Você falou tudo, Skit. É muito confuso esse momento do League of Legends. Discutir acertos ou erros em drafts. É praticamente impossível. O que a gente pode discutir é execução. E a execução da equipe de NTZ no início parecia bem encaixada. Mas a progressão, como você disse, não funciona muito bem. O Envy não está sendo muito útil, por assim dizer. Para a sua equipe conseguir a melhor progressão possível. Poderia existir uma proposta de jogo muito clara na equipe de NTZ. Mas ela não está sendo muito bem feita. Talvez colocar no próprio Shinny. Já que ele vai fazer a entrada. Ragnarok ligado com o crescimento virente. Para dar mais tempo, proteção. E ele garantir tempo para esse dano sequencial entrar. Mas eles acabaram perdendo. Me parece que perderam um pouco desse timing. E a Cade quando conseguiu escalar na sequência de controles que a gente já falou aqui. É muito difícil lidar com tudo isso. É, o timing começou a dar errado naquela jogada do topo. Onde eles iniciaram no galho e deu tudo errado logo em seguida. Ali começou a virar a Cade. E a NTZ nunca deslanchou por muito tempo. Enquanto isso, força da trindade para todos os campeões ali quase da Cade. Todo mundo com seus bruisers para poder brigar. E esperar que já completa. Dando essa resistência a mais também. Tanto para o Priong quanto para o Tokers. É uma teamfight muito difícil para a NTZ. Pois é, é uma teamfight muito poderosa. A gente já falou isso algumas vezes. O Tokers vai tentando empurrar a sua onda de minions em direção àquela torre T2. É a última torre de rota da equipe de NTZ. Perderam o meio completamente. Perderam a parte de baixo completamente. Já sofrem pressão em sua base por dois pontos no mapa. E agora a Cade vai tentando criar mais um ponto de pressão em cima da equipe de NTZ. Tem Barão daqui a 1 minuto e 53. Outro Infernal daqui a 1 minuto e 43. Então são bônus importantes que dá sim enquanto a Cade domina o jogo. A NTZ conseguiu dois dragões. Para aquele momento da partida foram dragões até adequados. Os dragões do oceano. Mas poderiam ser mais efetivos como dragões de batalha. Como são os próprios infernais para tentar agora segurar a equipe da Cade. É, o dragão do oceano que foi no início. Realmente, nesse momento, acho que eles não gostam tanto assim. Poderia ter sido montanha. O infernal realmente vai fazer a diferença. Mas a Cade acabou ficando com o melhor que para esse momento do jogo. É o que pode jogar isso para cima. Isso e, obviamente, os quase 10 mil de ouro que eles têm. É, amigo, está aí então. A pressão ainda continuando. O Tockers indo para cima daquela torre. Por enquanto, somente a Bs. Para tentar segurar aquela progressão. Momento complicado para a equipe da NTZ. Eles têm uma desvantagem em itens. Uma desvantagem em capitalização de recursos que está muito atrás da Cade. São 10 mil de ouro de vantagem. Muito espaço no lado para se trabalhar. Olhando para o minimap, olha a sua quantidade de divisão da Cade. É praticamente tudo dominado por eles. É difícil a NTZ sair da base. Não dá para cobrar para eles avançarem muito agora. Porque se eles saem, eles podem perder o jogo. Então, eles têm que jogar agora na posição defensiva. Sem poder sair muito. E esperando o tempo passar. Então, o grande desafio da equipe da NTZ agora é conseguir armar um contra-ataque efetivo. Porque sair da base para tentar caçar a equipe da Cade pode ser arriscado demais. É, exatamente isso. Como eles viram? O que eles fazem aqui? O que eles têm que contar com o lado? Acho que é mais um erro da Cade. Um posicionamento errado, um pick-off. Alguma coisa, uma teamfight direta. Talvez que você inicie eliminando um e já sai na frente. Porque, realmente, bater de frente cinco contra cinco vai ser muito, mas muito difícil para a NTZ. Pois é, com toda a certeza. Agora o Tokers pode tentar fazer a sentada, mas ele também pode ser pego. Um pouquinho de dano somente do Shiny para cima dele. Vem chegando agora o Revolta. Está longe ainda o Jocs, mas ele pode chegar em qualquer momento com o seu ultimate. Tentativa de entrada. A NTZ vai para o tudo ou nada. Agora a Kidd pode responder ainda. Parece que não quer ir com tudo para cima. Agora tem a sequência do Revolta. Pressão toda para cima do Shiny. E olha só! Divisão do NTZ! Ele só com a força separada agora. Faz entrada mais uma vez. Agora o Toker já garante a eliminação. Para cima do Redivert. E vai caindo um após o outro. A Kidd vai varrendo a NTZ! Se eles querem mais, vão levar o Envy também. Crescimento virente em cima de si próprio. É o crescimento que ainda vai garantir um pouco mais de tempo para ele. Mesmo assim, o Tai acaba sendo abatido. Sobram dois jogadores. Envy ganha um pouco mais de tempo. Vem para a lentidão. Mas nem precisa da perseguição. A Kidd vai para a base. Tem muito tempo de morte. E eles vão rumo ao inibidor. Pelo visto, sim. Tem Dragão Infernal também. Se quiser levar logo em seguida. São 10 segundos para o Redivert. Mas são 30 aqui para o Tai voltar. Tem muito tempo até ele e o Renekto aparecer no jogo de novo. Está aí então o Super Minus na partida. Eles querem finalizar o jogo. Eles já colocam a Flambla teleportar logo na sequência. O Yang desceu para evitar o retorno do Envy. Quincy's ganha ainda mais tempo. O retorno de Nexus já cai. A segunda vai na sequência. O Nexus está exposto. E sim, senhoras e senhores. A VivoCade vem para 1 a 0 na série. Teamfight atrás de Teamfight. A Kidd foi virando esse jogo aos poucos. Não começou muito bem. Mas finalizou com uma explosão incrível. Tudo é o momento da composição. Realmente parecia que teria uma vida muito mais complicada. A equipe da VivoCade. A gente quer dizer, começa bem. Com a proposta avançando bastante. O Xene sempre junto do Absolute e do Redivert. Mas no final das contas, como você falou, Skit. Chegou o momento. É que aquela cadência de iniciação se tornou impossível de parar. É, começaram. Jogaram muito bem como um todo. E a composição foi bem interessante de ver. Bom, vamos ver mais uma vez então? Melhores momentos da tela para vocês aí. Conferir essa vitória parcial da equipe da VivoCade. 1 a 0 em cima da INTZ. É, então como começou? INTZ começou bem. Acho que a rota inferior, esse primeiro lance nem tanto. Que eles acabaram dando o Forced Blood. Eles não queriam, não contavam com isso. Não era ideia. Mas logo depois eles já responderam com a Bat. Que quando voltou o Teleporting já responderam. E chega de novo mais um lance. Eles tinham uma vantagem da Proverter nos abates. Que eles estavam crescendo na rota inferior. Muitos abates na mão até no Xene. Mas alguns timings estranhos. O Teleporting lá de ser ignorado. Essa foi a resposta da Cade logo depois do lance da INTZ também. Então eram momentos onde a INTZ respondia. Criava uma pequena vantagem. Mas logo depois perdia ela. E aí a Cade meio que virou o jogo para eles de vez. É, falando em perder vantagem. Acho que essa é a expressão mais clara do que a gente pode ver da INTZ no jogo. Eles tentaram comprar uma batalha. Que foi bem desastrosa. Poderia ter saído sem nenhum abate. Caso o Jockzerno fosse para cima. Tentar mais um dash. Mas mesmo assim. Foi uma situação muito crítica. A Cade aproveitou. E de novo. Sempre no contra-ataque. A Cade o jogo inteiro lá não atacava. Porque como você disse. Eles estavam esperando o tempo deles chegarem. Quando chegou eles começaram a atacar. Mas até aí. Eles só contra-atacavam. Porque tem muito controle. Então se a INTZ entra num galho. Se a INTZ entra nesse controle todo. É muito difícil eles conseguirem sair. Aí foi o momento do jogo. Onde a Cade já estava mandando. E para a INTZ conseguir combater de volta era difícil. E interessante. Irelia contra uma composição. Que é todo mundo corpo a corpo. É muito forte. Que no ultimate dela. Você tem que passar pelo desarme. Você será desarmado para poder bater nela. E isso é um problema. Renekton tinha que ficar lá dentro para brigar. E o Tyson podia bater de longe. Que não é o combo que dá dano. Do Jace. Ele não podia dar entrada. É realmente brigar. E aquele lance também foi a primeira vez que se comentou. Que tinha falado que ele só esperava. Só respondia. Que ele foi a primeira vez que eles foram para cima. E iniciaram. E daí para frente foi só controle deles. Pois é. Acabou dando muito certo. Essa foi a outra final. Eles conseguiram estender bastante teamfight. O Young foi muito inteligente em recuar. Para conseguir segurar o retorno da base do seu adversário. E com isso eles ganharam mais tempo ainda. E ainda garantindo 1 a 0 na série. Dócio. A equipe do NTC começou bem. Mas a Cade mostrou que...